Tudo começou quando não conseguia mais tirar você da minha cabeça O dia todo era sua imagem que sempre aparecia em minha mente Mas por que? Não sabia que era apenas desejo, uma atração, um fascínio momentâneo ou algo mais Apenas sei que penso em você o tempo todo Que quero você pertinho de mim Que você exerce profunda atração sobre mim Apenas sei que quando você está perto não existe mais nada além de nós Que o futuro só existe se você estiver lá comigo, do meu lado, juntinho a mim Que quando você está longe, tudo perde a cor, o sabor e até mesmo a alegria Sim, talvez seja mais fácil simplesmente dizer Eu amo você Sim, talvez seja mais fácil Sim, talvez seja mais fácil Sim, talvez seja mais fácil Sim, talvez seja mais fácil